Patrocínio El Gato, está em busca de gravar e streamar numa qualidade fabulosa no seu setup? Os melhores equipamentos na descrição do vídeo. Veja essa galera, estou de volta, então vamos retomar aqui. Com mais um vídeo Resident Evil aqui no canal. Crie o soro, abra a porta do segundo andar na casa antiga e encontre um braço. O braço a gente tem, metade de uma mão aí, estão em busca da cabeça também. Então vamos lá, levar a lamparina para a dona Marguerite não, a Marguerite morreu. Vamos pegar a lamparina dela e colocar naquela porta. O Ethan está em busca de cabeça, vamos ver se o cabeçote serve para ele ou não. Então vamos pegar esse atalho aqui. Esse atalho é muito útil, cara, porque no império da gente ter que passar pela casa toda, ter aqueles mosquitos lá. Então a gente só vem por aqui e chega rapidinho. O legal, eu fico pensando, será que vai ter de fato alguma... Porque, bom, a única ligação com o Village é o Ethan e a Mia, né? O Ethan e a Mia para ter lá o lance do Chris sequestrando... O Chris sequestrando o bebê, velho. Isso vai ter alguma outra relevância. Porque, tipo, a Marguerite aí, ela fica falando do lance da luz dela. E a casa toda dela é cheia de luzinha, né? Marguerite hipster. Ela falou do lance do altar também, né? Que é o que a gente tem aqui. E além do corvo. Né? Que é uma das artes conceituais do game. Tem um corvinho. E aqui está o altarzinho dela. E menininha. Trancou? Ah, não. É que fez um barulhinho. A gente tinha trancado. E sem contar o feto. Tem o feto-nã aí, né? Então vamos lá. É o ratão? Eu sempre me pergunto se isso é uma alucinação. Tá ligado? Se o Ethan já está louco no mofo. Louco no mofo. Louco no mofo. Porque isso é uma coisa que... Ele fala pouco. Se eu não me engano ele nem fala. Ou ele fala pouco. Que é o lance do cheiro da casa, né? Cara, a casa é cheia de mofo. Ele está respirando de boa. Vamos colocar aqui a lanterna. Contrapeso e liberou. Isso é uma das coisas que eu só comecei... Alô? Obrigado. Isso é uma das coisas que eu só comecei a reparar quando eu fui ler o livro do Resident Evil. Vocês sabem que tem livros do Resident Evil. E no livro do Resident Evil 1, a Jill... Eu não sei se é a Jill ou se é o Chris. Ou se é o próprio narrador. Que fala do cheiro forte de mofo e de morte que a casa tem. Que a mansão tem. E é uma coisa que você não pensa, né? Que em cada esquina tem um zumbi te esperando. Um cheiro de morte. Um negócio zoado. Aveline. Minha família, minha família. Aveline. A minha dela é um bando de mofado. Boa família. Tem que ensinar isso para o Vin Diesel. Nós vamos para um espaço. Mas espera aí, mano. Combustível não vai funcionar direito no espaço. A gente não tem gravidade. Ah, mas a gente tem família. Família é o que importa. Para o Vin Diesel. É. É. Home. O que mais? Eu acho que de item não tem nada. Os bonecão aí. Olha o navio lá do... Está no pântano. E o bichinho. Tudo bom? Aquele render. Não pente um 4. Não tem mais nada de item. Para a galera que fica emocionada, eu sempre fico olhando nos cantinhos porque, né? É onde mais tem item nesse jogo. Não tem nada. Nossa. Primeira vez. Primeira vez jogando essa parte. Cagaço veio como? Via Sedex. Porque... Não, realmente. Essa parte é um pouquinho tenebrosa. Tem algo errado com ela. É a Zoe que escreve essas paradas? Porque, tipo... A Margaret e o Jack, eles pegaram a infecção antes, né? A Zoe é a mais lúcida de todas. Todas. Eu acho que é a Zoe, né? O da hora é que, se você tiver um fone bom, ela está aqui na sua esquerda. Tá ligado? Mas esse óleo não tem nada. Uma bolinha. Bolinha. Eu lembro outra coisa na série. E foi... Esse devia ser o quarto dela, né? Outra coisa na série. Que eu vim aqui, abri a caixinha, aí tinha esse file, aspas, file, né? Pra mim, era um interruptor isso. Tipo, era um desenho de criança, um interruptor. Aquele quadradinho ali embaixo era uma mão de Minecraft tentando bater no interruptor. Que porra é essa? Aí no comentário o pessoal, não, é que era indicando que aqui tinha uma porta secreta, que você já descobriu antes. Aí eu... Ah, entendi. Tem gazua? Onde tem gazua? Olha o meme. Começou. Os caras falam de item, eu já fico psicodélico, já. Procurando item. Vamos ver. Mas não, mas realmente, tem uns locais bem escondidos com os itens, cara. Braços, série D. Oh, Deus. Eu acho que isso é isso. Gostoso. A série D. Aí tu começa a ouvir isso e fala, fodeu. Fodeu, não vou olhar pra trás. Ah, vou olhar. Ah, entendi. Então é assim, né? Eu ainda acho que é alucinação essas paradas. Não faz sentido. Aqui eu acho que já é o item louco de pedra, tá ligado? Olá, Barilene. Vem cá, carinha. Venha, Baiano, venha. Ah, agora corre. Corre que o cara tá puto. Corre que o Otaku tá puto. Pra cá. Aí eu acho que vai cair um cara. Aí eu... Só vazo. Só corre, mano. Faz igual a ambulância. Só corre. Ah! Aí deu. Ali ele tinha um mofado. É aquele mo... É aquele mofado lá que parece o browser, tá ligado? Aquele bração lá. O bracinho. Telemarketing não desiste, mano. Net claro. É. Eu tenho. Vamos realmente poder fazer sarum com essa coisa? Quem é aquela na cadeira, MF? Aí o Cesar perguntou. Não sei. Também não sei. Eu... Criança me deu um presente. Coloquei o presente na sala secreta. Bem nos fundos. Eu acho que... Talvez seria uma própria réplica. Da própria... Evelyn. Que é a menininha ali que apareceu, tá ligado? Menina... Pouca... Pouca exibida, né? Toma uma réplica de mim mesmo. Toma pra você. Eu acho que é isso, tá ligado? Mas não tenho certeza, não. Pelo que eu saiba, não era ninguém dos Bakers. Porque os Bakers eram só eles. Tipo... Era o Jack, a Margaret. Jack, Margaret, Lucas e a Zoe. Não tinha um outro filho, pelo que eu lembro. Pelo que eu lembro, né? Não, pelo que eu lembro. Não tinha. Mas o lance aí deles... Enfim. E aí a Zoe disse que tá aqui no trailer esperando a gente, né? Aí tu chega aqui mó arraipado. Foda. Agora, onde você está você? Você não tem, não importa. Nós só precisamos a cabeça e você tem. Isso vai ajudar eu e me, certo? Ei, amigo. Eu achei que você sabia que a Zoe precisava de tempo. Ela e a Mia estão aqui com mim. E eles estão secarem com os outros. E eles estão aqui. E o que você precisa de eles? Não, não. Isso é o trabalho, Ethan. E não é o problema, entendeu? Entende? Agora, se você quiser. Seja bem-vindo por aí, e eu vou te dar pra você. Mas, apenas se você participa em um pouco, uh... ...atividade que eu vou juntar, só para você. O que atividade? Eu sei que você está ansitando, mas não se preocupe. Não está indo anywhere. O primeiro passo que eu preciso que você faça, partner, é para você tomar uma pique dentro da caixa de trânsa. F*** você! Oh, come on now, don't be like that! You wanna have some fun, don't you? Now, look in the fridge! Como sempre, mandando os foques, né, Ethan? O cara nem é para questionar. Ah, é? O que tu colocou aqui? A cabeça da tua mãe? Não, o cara não foca. O cara não questiona nada, velho. Aí tu vem aqui, ó. Poor DPD, mano. Olha aí, Ethan, seu poor DPD. Ele já ia ter virado um mofadão, já, ó. O Pig está esperando você na sala de dissecação. De dissecação. Putinha. Little bitch. Grande item, grande item. Tá, aqui eu tenho nove. Lá dentro são cinco para moedas de defesa, né? Eu estou aí com duas. Deixa eu ver. Sala de dissecação, né? Tá, o braço eu consigo guardar. O braço eu consigo, porque a gente não tem a cabeça ainda. Quantas fitinhas eu tenho? Fitinha, fitinha, fitinha. Eu tenho quatro. Eu tenho cinco moedas. Aqui são cinco moedas também. Só que eu acho que não compensa, porque ali fora tem um estabilizador, lembra? Capaz, compensa até mais para as outras armas. Cara, será que eu salvo? Sala de dissecação, né? Vai ter aquela perereca imunda. Eu acho que é bom salvar, velho. Acho que é bom salvar. Aquele bicho é um nojo. Vamos tirar aqui. Vamos direto para lá. Lembrando que agora eu vou pegar, acho que, alguns itens aí na casa, viu? E agora a gente vai voltar de fato para ela. Então tem bastante coisa guardadinha aí. Sala de dissecação é descendo. Tem alguém aí? Olha. Considerando que não tem ninguém. Então é o seguinte. Item aqui. Para lá, se não me engano, acho que tem só uma outra munição também. Pegar só o que está próximo mesmo. A gente vai ter que passar por ali e ali tem um item box. Então a gente já vai para lá. Se eu não me engano, tem um item... Não, não é aqui. Ah, meu Deus. Onde está? Aqui é file. Não tem nada. Eu já peguei. Eu acho que ele está aqui no canto, não é? Munição aqui. E... Aqui dentro tem algum? Não. Bom, é só esses dois mesmo. Vamos descer. Beleza. Por favor, não tenha ninguém. Tá, tem ninguém. Ah, essa parte é foda, mano. Beleza. Acho que só isso já dá, já. Eu sempre também prefiro entrar aqui, porque se tiver algum bicho atrás, a sala de save reset. Tá, sala de dissecação. Sala de dissecação. Ai, meu Deus. Onde fica essa sala de dissecação? Para cá, né? Quer dizer, dá para cortar o caminho por lá, só que eu não tenho acesso ainda. Cara, é uma sacanagem essa véia. Tu vem aqui da primeira vez... Ah, não. O foda é que essa porta está sempre aberta. Aí tu abre aqui... A véia está aí te olhando. Muito bom, meu filho. Eu passei em cima e entro no cu. Me ajuda. Eu não consigo me mexer. Ah, tem uma pólvora aqui, ó. Deixa eu ver a pegada. Pegada. Como tinha aquele monte de mofado... Ah, ou seja, nem precisa pegar agora, né? Porque, tipo, os mofados somem. Eu acho que o único que aparece mesmo deve ser a perereca. Ó. Ó a zona. Etária. Tá, levei um daninho. Nada demais. Aqui dá para a gente pegar os itens ainda, se a gente precisar. E olha a situação da casa. O mofo está vindo como? Eu nem comentei, né? Mas lá em cima também, onde a gente foi pegar aquelas duas mofas de piscina, também o mofo já está da hora lá. Tá, para cá não tem nada. A rigidez cadavérica deve ter começado. As articulações já estão duras. O mofo mexe rápido. Prove que é homem de verdade. Enfia a sua mão na garganta desse porco. Não? Tem um fedor doce enjoativo. Ele já está apodrecendo. Desculpa, Pat. Apareceu? Foi. Desculpa, amigo. Não dá um chittery. Chave de cobra. O que seria um fedor doce, né? Um fedor doce. Um fedor doce. Foda! Ai, meu Deus, não! Foda! O maluco demora 2 dias para abrir a porta. É que o... Ai, que merda. Não estava em cima, tá ligado? Se tivesse o negocinho em cima Já era mais rápido Beleza Ai Fecha Faz assim, ó Fecha aqui Fecha aqui também Fechado com o Ethan Que eu não sou obrigado A enfrentar aquele bicho Como o bicho zoa Então dá pra gente esperar um pouquinho Acho que ele já desintegrou Porra, duas salas O bicho não desintegrou É sacanagem Fechou Por favor, não tenha ninguém aqui Olha essa música Cara, eu acho que tem alguém aqui Calma Tá Deixa eu ver itens Ai que cu O que eu faço? Pólvora Tá, eu vou tirar acho que a pólvora só E isso aqui a gente vai precisar ainda Cara, eu acho que o que eu tenho aí dá Eu não tenho nenhum kitzinho, né? Não tenho nada Fita cassete Não vou salvar Será que eu salvo? Vai dar bom! Vai dar bom! Não, dessa vez vai dar bom Dessa vez vai dar bom Confia Não tendo ninguém aqui na minha direita Tá safe Tá, aí agora eu acho que a galera vai... É Companhia Amigos Não, não me bate Não me bate Aí Aí eu vim aqui Destranco a da véia Aí Eu acho que aqui tem outro, né? Isso Olha a situação da casa, gente Vim aqui Destranco essa Show Nada bem Só tem velho nesse jogo Foda De abril Sem data Mamãe me levou para o hospital da cidade Eles tiraram uma foto da minha cabeça Em uma máquina de esquisita Então mamãe comprou o Kepler Cabeça de 259 pés Para mim na loja De abril O idiota do Oliver Continua me provocando Você é doido? Eu menti pro Oliver Eu disse que ele Previ meu aniversário E aí fechei ele no sótão Com controle remoto Ele não parava de chorar A mãe Deixa sair, Lucas Mudei o controle remoto Para o idiota das doidas Não entrar no sótão Fundi ele com um dos meus troféus De concurso de inventores Agora ele nunca vai encontrar O famoso Vamos assistir Netflix? Eu menti Eu não tenho Netflix Eu tenho Amazon Prime Bom, o Lucas Desde sempre, gente Tipo, ele foi infectado Também pelo que a gente Consegue entender aqui no game, né? Mas Ele Já era doido Desde sempre Sabe? Ó Campeonato amador de robótica Ele era um gênio Psicopata Famoso Famosíssimo Segundo local Terceiro concurso de engenharia Júnior Ele sempre foi um cara Além do seu tempo Uma sabedoria desbalanceada Ó O Sernando presente aí Ó Fica sete Muito bom Aqui tem a Bolinha Eu acho que essa daqui Não tem nada de mofo É só para a gente olhar mesmo Aqui Tá Tem espaço Então vou pegar Ah, é um dado Vamos ver o do queimador Se eu não me engano Tem um local Ah, é no normal Embaixo Aqui nessas cômodas Tem item Eu acho que é no normal Que tem uma munição de shotgun É, eu acho que é no normal Ah, não Aqui, ó Ah, que da hora Eu só consegui pegar do outro lado Aê Pianinho Está quebrado Talheres De abrir o óleo Preparou de berrar Mas às vezes eu escuto as batidas lá em cima Fere Fere de verdade Ele tem algum líquido esquisito Pingando no teto Bom Já que eu tive tempo Mudei o troféu de controle remoto de novo Agora vai brilhar mesmo de noite Quantos anos ele devia ter aqui, cara? Porra Tipo Os caras nem Eu acho que eles não estavam infectados ainda E tipo, ninguém ligou Da hora, né? Isso aí me lembra muito Brick and Bad Tá ligado? Esse lance aí De começar a escorrer pelo teto Nossa Brick and Bad é muito bom, gente Recomendo Se não assistiram, assistam Queria umas novas temporadas De Better Call Saul aí, né? Mas tá demorando? Ahn Bom Ali tem um senhor em presente Que eu não vou dar tiro de shotgun Só pra quebrar ele Tá ligado? Mas tem Então quem se interessar Tá aí Cliente Jack Baker Construtora Trevor e Chamberlain Construções A mesma galera Detalhes Instalação de entradas ativadas A bala sobra na sala Mesma galera do Bom Trevor Lá da Umbrella Machado de brinquedo Não é da antiga Se fosse normal no Easy Teria um treco aqui, né? Aqui Tem uma fita Eu vou pegar ela Só pra Porque Cara, essa fita Realmente eu não lembro Como é que joga ela Eu acho até interessante Dar uma rejogada aí E aqui era o cantinho Do Sr. Lucas Nossa Eu lembro que na minha AMD A sombra era impossível De ser vista Uma pintura chamada Julgamento Ela Retrata uma mulher Ajoelhada na frente De uma multidão O legal é que o 7 e o 8 Tem essa vibe, né? Cara, na minha AMD Não dava pra ver Porra nenhuma Da sombra E foi Jotwant Cartão magnético azul Deixa eu examinar Eu sempre esqueço De examinar essas paradas Pra mostrar É tipo uma placa, né? É uma plaquinha Olha ali, ó Tem uma entrada DVI Acho que a outra ali Não, aquela ali não é DVI, né? Tem uma entrada de áudio Tem um coolerzinho Cara, que da hora Eu nunca tinha examinado Essa porra Várias coisas Acho que no game Eu nunca investiguei Interessante Eu sempre esqueço, aliás Bom, lembrando Tem o senhor de presente aqui, tá? Mas não vou pegar, não Como eu já tenho os 20 Tá safe Essa é a fita do Clancy Essa mesmo Feliz aniversário Feliz aniversário Fita na etiqueta Ah, não dá pra investigar? Ah, não Tava querendo deletar ela Happy Birthday Ó Vamos ver a HS A da hora é o Clancy Ter que gravar tudo isso, né? Tá bom Ah, eu vou pegar Uma maleta maior aqui, né? Então acho que tá safe Eu penso em descartar Os itens ali embaixo Olha quem tá aqui de novo Tu flutua foda, né? Sabe o que é bizarro? A gente não acha estranho Óbvio, a gente acha estranho Ela tá lá e depois aqui Mas, né? A gente nem pensa nada Abril de 90 de 80 Jack entra para os fuzileiros Bonito Bonito, senhor Certo de escopeta Vou pegar Tá, eu sei que aqui embaixo Teria um item É, mas é normal Aqui não tem Não tem nada Acho que também não Ah, mano Sério? Ah, mas eu tenho isso daqui, né? Tá me trollando Livrinho? Livrinho? Oh Isso eu não sabia Gasula Que bom Foto do tesouro É aquela que tá na outra casa, né? Cadê aqui? A gente tem que pelo menos examinar uma vez Pro jogo entender A gente consegue descartar E aí tá lá Agora você pode carregar mais itens Liberar mais 4 slots Show Hum Tá, eu acho que é isso Não tem nada Nada também Cantinho? Não tem nada aqui no cantinho? Achei engraçado o item andando, cara Tu vê ele na sombra É mó espaspalhão, tá ligado? Tem uma DLC que é feita nesse quarto, gente Eu vou jogar e vou gravar essa DLC ainda, hein? A mesma hora de todos os outros relógios Só vocês olharem os relógios 10 e 15 Pra cá Vovó Teleportadora, rapaz Grande vovó Só não pode perguntar como que ela anda Como anda a vida dela Meio sacanagem Tá, eu acho que com esses itens aqui dá de boa Eu tô com uma gazua A gazua Ah, eu posso usar a gazua agora aqui, hein? Deixa eu já ficar com o treco em cima dela Que eu vou poder usar ela agora Cara Essa mans... Essa mansão é... Sangue Pólvora Deixa eu ver primeiro o que que tem aqui Então, isso aqui é interessante É uma missão aprimorada Não vai ter nada Tá, eu vou ter dois slots, né? Ai, mano Que vontade de cagar Essa parte é uma merda, velho Como eu odeio essa parte Merda de, tipo... É foda Tá É ali na frente Ah, meu Deus Morre Corre Ai, meu Deus Deixa eu abrir aqui Só pro jogo ter certeza Que ele vai entender Que eu já dei uma avançadinha O banho que o bicho desintegra, né, mano? Tá, tá ali em cima Beleza Cara, tem que ser um item bom, hein? Vai, seu doente Item Porra, é essa? Pega O item não aparece, velho O botão pra pegar as paradas Não O... O... O reou... O reou aí, tu O re7, às vezes, é triste, velho Mano, tu quer pegar as paradas E o botão não aparece Tu tá grudado Cheirando o item Tá enfiando, tá ligado? Aí não... Não pega Eu nem vi do que é essa munição Munição aprimorada? A munição aprimorada Ela é azul Que bonita Que bonita 20 balas Eu posso combinar Peraí Ah, é que eu combino na pistola, né? Beleza Tá Tá bom Agora, rapaz Agora a gente vai examinar aqui os itens Deixa eu ver Tá A gente vai lá pra fora A gente vai precisar desses dois trecos aqui também Ahn Eu vou andar com munição de shoulder Munição aprimorada Vou deixar pra trás E tem um feliz aniversário aí Que a gente pode assistir E pode assistir depois Então tá Vamos salvar o game aqui Eu sempre queria Tipo assim Isso é uma dúvida de muita gente Tipo, por que Não somente no meu canal Eu vejo vários aniversários Ah, por que que vocês salvam Faz mil saves em locais diferentes É porque se dá bosta numa gravação A gente pode download E resetar e gravar no outro momento É bem simples a resposta Mas tipo Porque pode acontecer Tá ligado Então Por isso que a gente faz vários tipos de saves Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou direto pro trailer da Zoe Porque vai ter perereca no caminho Ah Tem telemarketing de novo Esse, eu não sei porquê Além deles Além deles De eu ter falado de Breaking Bad Ele me lembra algum personagem de Breaking Bad O jeito que ele fala What a bitch Tá, tem quatro Tem dois, né Fazer o bonito Desintegrar aí Desintegra, filho Aí eu Ó Sacana Pior que eu acho que se eu encostar na porta Ele só me dá um tapa Desintegra, filho Vocês viram ele spawnando naquela hora ali? Aí ele desintegrou Ó Aí agora Saiu vazado pro trailer da minha Da minha Zoe Beleza Cara, como a gente tá aqui Eu vou Cadê? Fita, fita, fita Ou será que eu deixo Bom, vou fazer o seguinte Eu vou Eu acho que vou deixar pra depois essa fita Ai meu Deus É sacanagem Parece meme Parece meme Mas não é Sempre confundo o lado Dá pra gente assistir a fita dela agora Aí a gente abre aqui Vai liberar o trequinho Stabilizer Olha a zoeira Olha o toots toots que tá acontecendo aí O Stabilizer Ele relaxa os músculos E reduz o estresse É no caso pra gente recarregar mais rápido É igual aquele que tá no trailer da Lá da 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 Zoe Vamos lá Eu vou ter que usar um porcado, véi Vai Abre Foi? Foi Deu Ah, não tem uma moeda aqui em algum local, não? Ou eu tô confundindo? Esse é o melhor modo Tu não precisa Tipo Você até pode matar ele, tá ligado? Mas se você for pingando De lá pra cá De lá pra cá Você não precisa enfrentar ele, não Não tem uma moeda? Ah, eu já sei onde tá a moeda, tá? Let's play Só um somzinho Um somzinho Eita, você tá com a cloroquina, Ethan? Ethan 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 Ethan, Ethan Pega aí, pega aí, mano Pega aí, pega aí, mano Olha aí Sem eficácia Sem eficácia Muito bom She thinks this thing is special No, Ethan That ain't special This 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 Right here Is special You see Ethan Not everybody wants To turn back The fuck What? What? Poor Evelyn I'm just trying to show him I'm just trying to show him Not everybody wants To go back To how things were So he's a stupid Bitch He doesn't understand That I don't wanna Go back to how things were Before my father Found y'all Not everybody wants To turn back The clock So So Ethan Ethan You can You can Crawl around Underneath that Filthy Rotten house All you want Looking for them Ingredients But you ain't gonna Find a God damn Thing Ethan You'll make that serum Ooh Baby You're gonna have to come through me You hear? Come on Ethan What do you say? Fuck Esse cara é um bosta Puta merda O cara não deu um pio Na cutscene inteira Um pio Não deu um piozinho Veio Nadinha Mano Como pode? O que você me diz Ethan? Fuck Ethan é um homem De poucas palavras Né gente? Então olha o que temos aqui Moeda antiga Pois é É inacreditável E o da hora É que o O Bolsonaro aí O Eduardo Bolsonaro Ele não Ele foda-se Ah o Ethan não tá respondendo Ah beleza Tá de boa Não tem problema não Tá safe Tá safe Deixa eu ver Eu trouxe a faca É que esse cenário aqui Ele tem muita coisinha nos cantinhos Será que Ai meu Deus Não Foda Eu achei que era só no próximo Eu achei que era só a partir da escada Tá No hospício Então altera também onde tem os bichos A posição aí Ah eu não trouxe a pistola Pior que eu preciso da pistola nessa parte Eu não vou gastar bala de shotting aqui Nem fodendo Eu vou lá no trailer pegar de novo Aí eu já venho Show Voltando então aqui Agora eu já consigo pegar também Essa Não Essa daqui dá pra passar de boa Eu só explodo Acho que até aquela dá Então Tá de boa Só mais pra garantir Tá ligado Deixa eu ver Essa daqui também dá É só não passar grudado ali Mas ó Eu passo de boa Se fosse eu É que eu tô careca É por isso O item é careca gente Por isso que ele foi de boa Se ele tivesse cabelão Já tinha passado ali Tinha fudido tudo já Cabelo de barquinho Manja Tá Meu Deus do céu Meu Deus do céu E agora Também dá Se não desse Seria sacanagem Imagina o cara jogando no PC Com gráfico no low O cara não vê essa linha O cara não vê a linha Simplesmente não vê Tá Essa aqui eu acho que eu preciso Tô vendo Tá De item Tem algum Tem aqui E aqui o trequinho Aqui é um kit de reparo Pra gente colocar na pistola lá Tipo Eu nem trouxe aquela pistola agora Eu tinha pensado em trazer ela Mas como é só pra eu dar tiro em caixa Então tá de boa até Ah Póvora eu tenho espaço Tá Eu sei que a da escada Tem sacanagem E essa daqui Não vai ter nada? Tem Tem E aí aqui Mais uma moedinha antiga Mostra do queimador Item na escada Na escada? No fim da escada Na parede da esquerda Deixa eu ver Não tem item no teto Ah não Aqui ó Ah era uma munição Ah entendi Agora é o seguinte Molecote Vai ter uns bichos aí Né Vamos ver Se a tática de encostar aqui Dá pra ouvir um tic tac mesmo Ó Eu acho que esse rolê É só no item must die Quer ver? Eu vou atirar aqui Só O que que o link Tem contra vaso Né Tá No modo história Não funciona isso Hein gente No modo história Não funciona Mas o que funciona É a memória Ó Moeda antiga Hein Tá Eu acho que aqui Dá pra Meu Deus Deu No cantinho Mas deu Hein Erva verde Erva verde E que eu posso Descartar as paradas Né Descartar Bom Essa parte aqui Ah deixa eu melhorar já Cadê ela Ahn Agora ela tá quebrada Ela tá embaixo Cadê ela Pistola Ah Porque ela tá quebrada Ela fica embaixo Então tiro isso As moedas também Pobre Eu posso voltar lá No hall da mansão Ainda Antes de avançar Antes de sair De fato Daqui Vamos lá E aqui Nossa Aqui rolou Aquele momento Nostálgico Hein gente Cadê a nostalgia Não era pra ter um barulho Quando mexer essa tecla Ou é só quando eu aperto Ué Eu achei que quando eu mexia no botão Também já tinha Não É só quando tá aperto Vou tentar de novo aqui Tá errado esse Aqui Quinta série vem como Cara Teve alguém que morreu nisso Alguém sabe Se teve alguém que gravou vídeo Que conseguiu morrer nisso Porque tipo Não dá pra acreditar Véi Porque é tão óbvio Da onde que tem o barulho O negócio tá ali do lado O Bolsonaro fica apontando ali ainda Tá ligado Só não pode ser Manda mais mano Não Eu fiquei mó felizão Quando eu vi essas paradas Da primeira vez É porque tipo É aquilo que eu falei O jogo Ele tava Como é que fala A gente tava muito carente Né De Essa parada aqui não vale Só se eu usar Pegar e usar Ai meu Deus Isso aqui explode A gente tava mega carente De Resident Evil Tá ligado Não lançava jogo nunca E ai tipo Quando lança Lança essas paradas Com referência Também A gente se sente Benzinho Sabe Ah cara Olha eu vou pegar E eu vou usar Ó Tanto que Essa aqui é explosiva Ó Você nem vê o negócio aqui Uh Ué É Foda Ah é Descopeta Tá Olha em partes Até que vale a pena Usar os psico Os psico itens aí Nunca que eu ia saber Que aqui Na hora que eu só olho Nos local Nada a ver Né véi Nunca que eu ia lembrar Que ia ter item Tá É o seguinte A perereca gosta de mim Então o que que ela vai fazer Vai vir correndo Mentira Mentira Defende Seu vagabundo Seu puto Eu defendi E o cara não defendeu Cês viram isso Que ridículo Que é esse bicho Vai voltar da onde Ah é O corno Enfiando o espaço No cu dele E ele não defende Nossa O Ethan É um retardado Cara Tu aperta a parada Ele deixa o bicho Enfiar o negócio nele Não é possível Que o bicho Vai trollar de novo Não trollou Palhaço Não dá dano Curtiu? Curtiu? Otário Aqui ó Ó Ó pra você ó A fada Que porra Não Cara Como que funciona A mente humana Do nada Eu tô pensando no jogo Tô puto com o bicho Sabe o que que veio na minha cabeça agora? Do nada Sem a menor explicação Celso Portioli Por que que o Celso Portioli Apareceu na minha cabeça? Por que? Com 11 de setembro ainda Qual o sentido? O Celso Portioli Programou esse jogo? Qual que é o rolê? Então Tem mais uma aqui Que vai ali Né? Cara Então Essa daqui Eu acho que não dá Né? Que se eu atirar de lá Eu vou ser só sugado TK7 Ah beleza Save Guarda antiga Cadê a fitinha? Ai eu vou Espera Ela tá subindo? Ela tá subindo Tá Shotgun Ah Mas aqui é meme Uh Rapaz Asteróides Show Tá lá no canto Tem um item Tá Aqui não tem nada Hum Tem Ai acabou Ai Que que tem ali Será Não Eu tô sem munição Recua 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 Tô chegando Recua sua piranha Recua Vai pra lá Tô armado Vagabunda Vai pra lá Vai pra lá Vaza Puta Vai recua Isso Safada Vaca Ela saiu pulando Adelina saiu pulando Que que ela fez? Tiltou 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 Ai meu Deus Bom demais Tiltou Aí sim hein Aí sim Aqui teve uma gazua Eu tô sem gazua Caramba Opa Vamos pular Vamos pular Sandy Junior agora Resolveu pular ali Eu nunca tinha visto Essa interação dela Que se tu fica avançando Com ela Ela fica recuando Eu nunca tinha visto Essa interação Seguinte Resolvi então Aqui assistir a fita Vamos deixar esse vídeo Basicamente pra área de testes E aí no próximo vídeo A gente já chega espancando Já o O senhor querido Lucas Então vamos lá Happy Birthday Essa fita aqui Como eu já disse Vai ajudar mais adiante Lá no gameplay Tá Happy Birthday Experimento Idiotas podem resolver enigmas 2 de junho de 2017 Clancy Davis Teste Área de testes You are one Lucky summer Bitch You know I actually Is You What You don't believe me This toy Well you can't fake this It Has taken me Ways To finish this And it is Finally ready And it's all For you Oh Come on now Don't be like that Saiu vazado Essa parte Não sei porque Eu sempre lembro um pouco Do Outlast Eu fico Toda vez que eu vejo Essa cena Mas não lembro muito Eu sempre acho Que o Lucas vai dar um tapão Tipo um tapa Na nossa cara Tipo Tá ligado No Outlast Que o maluco lá Esqueci o nome do cara Lá do tesourão Vai A gente tá meio que desmaiando Ele vai Pá Dar um tapa na gente Tapa no gostoso No up Então Então Eu sempre fico esperando Que vai acontecer a mesma coisa E aí não tem tapa Não tem nada Então tá Pegamos a vela Tem o palhação aí Não tem nada também Essa fita Como eu disse Eu lembro pouco dela Eu lembro mais do gameplay Do Ethan em si A fita eu não lembro tanto Mas é bom pra gente rever Também as animações aí Ó Será que é a Mother Miranda Do 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 Lobinho Essa parada aqui É só ar né Eu achava que era gás Tá ligado Mas é ar Se fosse gás Cabum Quando a gente viu A gente ficou falando Ah é o Sadler Não sei o que Pode ser a Mother Miranda Mother Miranda também Não dá pra ativar nada ainda Não dá não Ah tá vendo Ah, tem o fuck 2, mano E A vela não está acesa Ah, dá seus pulos aí, né, meu colega Chave de torção O da hora é que o Clancy Tá vendo? Ele... Eu não sei se... Ó, a sombra dele. Eu não sei se é um mullet que ele tem Ou é um headset gigantesco Porque a sombra dele que bizarra Pegamos aqui Chave de torção Hum... Ah, é vinho. Que bonito Não para de sair Foi o que ele disse E aqui Não sabemos a combinação também Aí o bolinho Aqui a gente coloca... A gente pode até tentar aqui Isso não se encaixa. A válvula Aí sempre chove de novo Aqui tem um balão Dá pra pegar esse balão? Não dá Isso aqui a gente consegue acender Cara, dá pra gente passar essa fita Sem morrer? Ou é a gente é obrigado a morrer? Eu não lembro Se a gente consegue passar isso sem morrer Aqui A gente coloca a vela? Não Ah, é o dedo do... Ah, é o dedo do manequim Eu achei que é o dedo do manequim Ó, ó como que eu esqueço O dedo do manequim É... A gente usou na demo, lembra? Ele tem então aqui no jogo? Quer dizer, eu acho que tem Tô... Tô adiantando aqui já o negócio A gente queimou com a vela Não dá Dá pra você burlar a fita mais buga O clã se não se mexe Pô, depois eu vou fazer um save à parte Vou testar essa parada Pra ver se dá pra passar sem Balhão Balãozinho Aqui Vai ser difícil abrir sem a senha Ah, o jogo não permite Tá Por aqui, ó Lá está Here Cara, é muito cara de armadilha, né? E mesmo assim a gente cai Feito otário E... Balão É Curtiu o preguinho? A bolsa de valor está como? Com pregão Bico de pena Nunca examinei essa parada É engraçado, velho Lembra aquela cena que o... O Lucas, ele tava tirando A unha dele Eu não sinto mais agonia vendo aquela cena Mas eu acho que é por conta que eu já vi tanto aquela cena Que, tipo, já não me incomoda mais Agora, tipo, aqui Essa fita eu assisti duas vezes até hoje Três no máximo Agora E aí, como eu não vi muito Aí fica o negócio meio Uh É tipo Rapture Friends Tá ligado? Rapture Friends Rapture Friends É foda, hein? Não fica do jeito certo Ué Ah, é porque eu tinha que pegar aqui primeiro É que lembra que quando a gente veio aqui antes Não tinha nada? É que agora é que liberou, ó Telescópio sujo Cosplay de... Como é que é, mano? Cosplay TAB no telescó... Tá Cosplay de James Isso eu acho muito legal Porque tu... Se tu vem aqui, ó Tu olha Parece ter sido acoplado com o filtro polarizador As lojeiras dificultam ver através da lente Tu não vê nada mesmo Mas aí você vem aqui, ó É uma parada simples, tá ligado? Mas, ó Ele limpa É muito simples isso Mas, tipo Os jogos hoje em dia não fazem mais essas paradas Por mais que é simples Parece bobo, mas não faz Tá, então é Menina na forca No corvo Tem um filho Então, vamos ver Menina na forca Tem... É isso? Ou é o outro? Esse aqui? E ela tem um filho Engraçado que esse feto é o mesmo do Resident Evil Village, né, cara? É o mesmo You Boneca de palha Boneca de palha Boneca é dura ao toque É dura ao toque Então eu uso ela aqui Marshmallows You Dedão Dedo de manequim Dedo da manequim da Demo Da hora Parece... Parte da mão de manequim Vida de metal, ó Eu combino os dois? Senão não dá pra combinar Oh, merda Ativou Aí Dedo de manequim Bem pegável Bico de pena Super pegável E agora a gente gira Verifique seu braço Loser Aí a tatuagem barata Como fica, ó Ah, vou tatuar Essa mesma tatuagem no maluco Cobre mais barato A tatuagem Olha aí como fica Boa Muito boa Loser Cara, eu acho que o Clancy Foi o maluco que mais sofreu, velho De toda a galera que passou aqui O... O Lucas Zoou muito ele Então Isso que vocês vão ver A DLC do 21 ainda, gente A DLC do 21 é nice Loser Ué Ué Por que que não foi? O maluco furou a mão Teve o braço tatuado Bom demais Manopla de válvula Meu Deus Vamos lá, rapaz Tá assustado? Não fica assustado Vamos colocar aqui Ah, nem investiguei Manopla de válvula Bom, quem quiser ver Só voltar, dar um pausa ali E ver o que tá escrito Gente, me avisa da câmera, gente Me avisa da câmera Que eu tenho que subir pra cá de novo, hein Agora parou a aguinha Show Aí a gente vem aqui Coloca de novo Muito obrigado Mas é só dia 7 de agosto Mas eu vou colocar o nome de jeito Pois Happy fucking birthday É o bolo do Ethan Aí tu achou que era vinho? Porra nenhuma aquela merda Aí tu vem aqui Ah, vou ligar a água de novo Vou ligar a água de novo É Ah, ah 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 Ah, 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 happy birthday. Pois é. A fita tá inteira. Terretei a câmera. E aí, vai falar algo? Ok, acho que o item já não é mais o homem foco. Descobrimos que o F-clance. Descobrimos que o Clance tem a capacidade de conseguir mais ainda. Caralho, eu não lembrava dessa... Como eu disse, mano, a Feliz Aniversário é uma das fitas que eu... A Feliz Aniversário é a da Mia. A da Mia é fanfic. Essa aqui ainda é interessantinho pro desenrolar da história e tal. Que coisa. Gente, é o seguinte. Eu lembrei que enfrentando o queridão aí, no normal e no easy, eram um. É somente um que a gente vai acontecer um rolê aí. Só que no hospício são dois. Eu vou tentar fazer um negócio. Eu não sei se vai dar certo. Se não der, é bom. Eu vou voltar daqui. Gente, é o seguinte. Eu acabei de passar todo o rolê aqui. Vi que não deu certo a estratégia que eu ia tentar. Que no caso era matar o fofão na faca. Então... Por... Eu imaginar que vai demorar um pouco. A gente também já viu ali a fita do Clance e tal. Próximo vídeo. A gente já começa então dessa parte. Pra quem quiser saber como que passa aquele rolê todo. Só assistir esse pra ver a parte da fita ali do Clance também. E a gente bolar uma estratégia que, cara, vai demorar muito aquilo ali. Então é melhor dar uma pausinha por aqui mesmo e ver o que nos aguarda aí pro próximo vídeo. Beleza? Gente, muitíssimo obrigado à presença de todos vocês. Tá bom? Foi complicado. Foi grande. Imagino que esse vídeo tenha ficado grande. Parece que vocês gostam do grande. Então tá lá. O grande... É o teu grande... Tem um careca... Tá nice. Sins? Pecados? Johnny? Pô, muito bom. Gente, então se possível deixa o seu like aí pra me dar aquela ajudinha. Comenta aí também no vídeo. Deixa aquele compartilhamento. Não compartilha somente aí no próprio YouTube. Compartilha no Zapperson, no Face, no Twitter. Tá bom? E a galera aqui da live também compartilha aí se possível. Tá bom? Lembrando, se você achar interessante, então virar um apoiador e aparecer aí na tela como toda essa galera que tá aparecendo. Vire um apoiador no Apoia-se. Apoia-se barra de MFW. Assim você será recompensado com muitas coisas. Tá bom? Entra na descrição. Link tá aí. Beleza? E... Bom. Basicamente isso. Vídeo do Lucas aí. A gente viu que ele era psicopata muito antes de ser infectado aí pelo... 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 Pelo gift, né? Que a Evelyn deu aí pra família dos Bakers e tal. Tanto que ele até cita que o Jack e a Margaret foram infectados antes, depois, tipo, bem mais rápido. E a Zoe e eles... Ele ficou mais consciente e tal. O porquê? Não sei. Talvez o vírus não afeta... Não zoa tanto quem já é zoado. Mas a Zoe, ao que parece, ela é de boa. Por mais que aquilo, né? A gente nem conheceu a mina. O Ethan só tá lá no Web Namoro. Tá lá, tipo... Pô, mano. Ah, você tá infectada? Pô, fica assim não, mano. Tu é mó linda. Então... Grande Ethan. Né, gente? Mas... É isso aí. Tá bom? Muito obrigado à presença de todos vocês. Nos vemos em breve. Fui! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto